Os deputados do MPD voltam a criticar a atuação da Câmara Municipal da Praia sobre o que consideram ser abandono e gestão danosa das obras do mercado de coco. O deputado Alberto Melo afirma que o governo mostrou total disponibilidade em apoiar financeiramente a conclusão das obras do mercado, mas que não avançaram por birra política do Edir Francisco Carvalho. Projetado para ser um dos maiores investimentos no comércio da capital, o mercado coco na várzea sortiu efeito contrário, já que para os deputados do Movimento para a Democracia a obra está abandonada e os materiais já estão todos danificados. Além do que consideram ser gestão danosa da coisa pública, os deputados apontam falhas e incumprimento no rebolso dos valores pagos por algumas vendedeiras para a aquisição dos módulos do mercado. Esse mercado no cabo de feio visita apoiou essas condições, um mercado que tinha todas as condições para terminar a obra que foi iniciada, inclusive o governo disponibiliza, tendo verba disponibilizado para fazer conclusão de obra no valor de 350 mil contos. A situação lá dentro é de degradação de material, quem que sabe o que é uma obra, sabe a hora que tem abandono de vários anos de uma obra, a degradação, se ele era de 350 mil contos no início de mandato para concluir, o negócio estava a ser muito mais de 400, 500 mil contos para concluir, para o modo que deixe o material que já estava adquirido de grada, de grada de uma forma triste mesmo. Para o deputado Alberto Melo, concluir as obras seria muito menos custoso do que as de morir. O mesmo acrescenta que desde o início do mandato da atual equipa camarária, o governo mostrou total disponibilidade em apoiar financeiramente a retoma e a conclusão das obras, mas pelo que considera ser bira política, as obras continuam paralisadas e abandonadas. Aquela obra ali foi planeada, de facto, para resolver um problema que não se identifica há muito, que tinha necessidade da praia, não se fica com tristeza bem para essa obra e hoje aqui nunca ter concluído, por simplesmente bira política e por má vontade, má vontade. Inclusive ele, o atual presidente, faz anúncio de fase de demolição, nem que sabia que o Zé que acerta falava, para o modo de dizer, sabia que o Zé que acerta falava, o valor de demolição é mais cerca de meio milhão só para a fase de demolição e transporte litúricas materialis, mas que valor de conclusão de obra. A visita dos deputados da MPD, programada para as 11h45 desta terça-feira, foi interrompida por guardas do local porque, segundo informações, a comitiva não tinha autorização para estar no interior da obra. De igual modo, a comunicação social foi também impedida de recolher imagens do interior. A ida dos deputados às obras do mercado de coco enquadra-se no âmbito das visitas aos mercados da cirada praia para se prepararem para o debate político sobre a obra. A boa governança que acontece por esses dias com o primeiro-ministro.